Meus queridos, a paz do Senhor, levei aqui mais uma vez para trazer para vocês esse conteúdo sobre a lição que nós vamos iniciar agora no próximo domingo, no dia 3 de julho. Na verdade, esse conteúdo aqui, houve uma guerra interior dentro de mim, é concernente se eu deveria postar isso ou não, mas por isso atraso, hoje é quinta-feira e dia 3 já está aí batendo as portas, mas aqui estamos e quero trazer para vocês um vídeo. Um conteúdo que vai lhes auxiliar que está contido no livro de apoio da lição bíblica adulto. E nós vemos aqui que nessa próxima lição nós vamos estar estudando sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. E eu quero apresentar para vocês aqui o conteúdo que está dentro do livro de apoio. Isso é só para auxiliar a você que não adquiriu o seu livro de apoio e que o livro de apoio é essencial para poder nos trazer mais informação sobre o assunto na lição. Às vezes, até na escola bíblica dominical, nos debates, entre as pessoas comentarem, acaba até fugindo um pouco do assunto da lição. Mas, na verdade, o professor que está ali à frente tem que ter a garra, a sabedoria para poder conduzir a lição diante da classe. Principalmente quando se trata da classe de adultos que está diante de obreiros auxiliares. a uma luta travada ali que cada um quer pôr determinados assuntos. Tem assunto que, às vezes, não há tanto debate, mas tem assuntos que, às vezes, as mentes são diferentes, os entendimentos são diferentes e isso gera um certo desconforto, uma certa... discordância dentro do assunto. Mas isso aí, a gente sabe que todos têm os seus entendimentos diferentes. E nessa lição, nós vamos estudar sobre a sutileza satanás contra a igreja de Cristo. e nós vamos estar estudando... Eu vou dar um zoom aqui a mais aqui para nós pegarmos melhor. Essa aqui é a lição que vamos estar estudando. E a gente vai estar estudando sobre a sutileza satanás. E o título da lição vai estar falando o texto do áureo. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática diz, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. E, na leitura bíblica em crace, está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, até o versículo de número 5, que nos diz... Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que regitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E, aqui, eu só quero mencionar os tópicos e os temas do subtópico que estão contidos nessa lição do próximo domingo, que vai estar falando, no primeiro tópico, sobre a igreja, sobre ataque. E, no primeiro subtópico, do primeiro tópico, vai estar dizendo a sutileza do ataque. No segundo subtópico, o alerta para o povo de Deus. E, seguindo a frente, no segundo tópico, vai ter o título de A Natureza do Ataque. E, no primeiro subtópico, o título O Ataque é de Natureza Espiritual. E, no segundo subtópico, o ataque é de Natureza Moral. E, dando sequência, no terceiro tópico, vai estar dizendo sobre as esferas do ataque. A esfera do ataque. E, no primeiro subtópico, a esfera religiosa. E, no segundo subtópico, a esfera social. E, no quarto tópico, a igreja protegida. E, no primeiro subtópico, a exposição da palavra de Deus. E, no segundo subtópico, a prática da oração. E, depois, traz a conclusão no final. E, no entanto, eu quero mostrar o conteúdo para vocês que está registrado no livro de apoio. O livro de apoio é este aqui. E, vamos lá para o capítulo primeiro, que é o título da primeira lição no livro de apoio. Que é este aqui. Os ataques. Vou ampliar mais, para nós vermos melhor. Este aqui é o capítulo 1. A sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. No livro de apoio, não está escrito lição. Então, conforme a gente vê aqui na lição. Lição 1, no caso aqui, no livro de apoio, está contido o capítulo 1. Aqui na lição de mestre, aliás, na lição, está escrito lição 1. E, mais já no livro de apoio, é capítulo 1. A essa diferença, em vez de lição, é capítulo. E, vai estar aqui, falando sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom aqui, que ficou fugindo ali na gravação. Aí, agora sim. Está melhor para a gente vermos, e do jeito que vocês vão estar acompanhando aí, também. E, aqui, dando sequência. O comentarista traz no livro de apoio as seguintes palavras. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada que proíbe o casamento e exige obstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com a gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com a gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, expondo essas coisas, irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Essa versão aqui, que ele utilizou, é a versão Nova Almeida atualizada, que está registrada em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Aqui, dando sequência, ele diz, O escritor, Paul Holtperf, não sei se é assim que pronunciei corretamente no inglês, mas é assim que consegui falar. Perdão, esse eu falei errado, vocês que entendem bem de inglês aí. Diz-se certa vez que o diabo pode estar fora de moda, mas não de suas maléficas atividades. Os cristãos ao longo da história se aperceberam deste fato. O diabo não deixou de ser diabo, nem tampouco de trabalhar. Contudo, devemos dizer que a maneira como o inimigo trabalha nem sempre é percebida. Em vez de se expor, o adversário prefere o anonimato, ou os bastidores no qual verdadeiramente maquina e executa suas nevastas atividades. A sutileza é a marca registrada de suas ações. Quanto a isso, a escritura são bastante claras, conforme registra Efésios, capítulo de número 6, do versículo de número 11, que nos diz, Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, isso é o que a escritura nos adverte para os crentes estarem prontos contra as astutas ciladas do diabo. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro alertou os cristãos ao informar-lhes que o diabo andava em de redor, procurando alguém para devorar. E você pode conferir também essa referência na primeira epístola de Pedro, Epístola Universal, no capítulo de número 5, e no versículo de número 8, a qual nos diz, E dando sequência, ele disse, Naquele contexto, o apóstolo tinha consciência de que o diabo trabalhava contra a igreja. E como fazia isso? Com certeza, não era uma forma física e visível. Não se imagina que o diabo tenha se materializado ou assumido alguma forma física, e assim tenha se encontrado face a face com os cristãos daquela época. Vejamos o que diz o apóstolo Pedro. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, andem de redor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos igual aos de vocês. Está registrado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. E essa tradução que ele usou aqui é a Nova Almeida atualizada. É importante destacar que Pedro escreveu aos cristãos que viviam em um contexto de intensas perseguições. A fé cristã não era aceita e muito menos tolerada, sendo uma fé periférica e não reconhecida pela população e pelo Estado. O cristianismo era considerado uma cultura nociva ao sistema existente. Assim, por onde iam, os cristãos experimentavam perseguições. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro sobrinha que os cristãos no mundo todo estavam passando por sofrimento. O contexto deixa claro que essas aflições que Pedro chamou de fogo ardente, que está registrado no capítulo 4 e no versículo 12, na Bíblia Almeida, revista atualizada, diz-nos, Vos amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Viam por conta de não aceitação da fé cristã. Nenhum cristão tinha a liberdade de livremente exercer sua fé. De uma forma bem perceptível, o Estado e o sistema religioso daquele tempo eram os inimigos visíveis para reprimir o cristianismo. Contudo, de acordo com a escritura, o verdadeiro agente opositor é o diabo. Era quem, de fato, estava usando o sistema estatal e religioso da época para tentar devorar a fé cristã. O diabo atuava por trás de pessoas, instituições e do sistema. Isso nos mostra que, mesmo não sendo visto ou exposto, Satanás trabalha contra a igreja. Em diferentes épocas e momentos da história, os cristãos se deram conta de que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Na presente era não é diferente. Assim como o diabo usou a cultura existente no contexto neotestamentário para se opor à igreja da mesma forma, acontece agora. Se o diabo provocou aflições e sofrimentos aos primeiros cristãos, não deve causar surpresa para ninguém que ele ainda continua fazendo o mesmo. Quem vive a fé cristã na sua integridade já se deu conta de que algo muito sombrio e nevasto tem rondado a igreja do Senhor. É interessante observar que, assim como Pedro alertou os cristãos sobre as sutil investidas do diabo contra a igreja, o apóstolo Paulo da mesma forma também o fez. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo dos gentios disse que o Espírito Santo alertava a igreja do ataque final que a igreja iria sofrer. Isso porque Paulo põe esse ataque na esfera dos últimos tempos conforme está registrado em 1 Timóteo no capítulo 4 e o versículo de número 1 que diz Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios o que está escrito no textuário da nossa lição que nós vamos estar estudando nesse próximo domingo. Não nos compete marcar datas ou épocas para os eventos de natureza escatológica. Contudo, a Escritura põe a grande apostasia como o evento do fim dos tempos. Em 1 Timóteo capítulo de número 1 de 1 ao versículo 10 nos diz assim Paulo apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo esperança nossa a Timóteo meu verdadeiro filho na fé graça misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para divertir-lhes a alguns que não ensine outra doutrina nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus que consiste na fé assim o faça agora. Ora o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida todo que desviando-se alguns do que desviando-se alguns e entregaram as vanas contendas querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam sabendo porém que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente sabendo isso que a lei não é feita para o justo mas para os injustos e obstinados para os ímpios e pecadores para os profanos e irreligiosos para os parricidas e matricidas para os homicidas para os fornicadores para os sodomitas para os roubadores de homens para os mentirosos para os perjuros e para os que for contrário a sã doutrina dessa forma não é errado dizermos que estamos vivendo nos tempos finais observa portanto que no contexto neotestamentário o ataque a fé cristã foi contra a sua liberdade de expressão e contra a sua ortodoxia assim o apóstolo Pedro destaca que o diabo infringia sofrimento conforme nós lemos em 1 Pedro capítulo 4 capítulo 5 versículo 8 sebe sódio porque o diabo vosso adversário anda em redor bramando como leão buscando a quem possa tragar da mesma forma é como como uma forma de impedir que os crentes exercitassem livremente sua fé da mesma forma o apóstolo Paulo destaca que os espíritos enganadores que está registrado no capítulo 4 versículo 1 da sua primeira epístola que diz mas o espírito expressamente diz que os últimos tempos apostarão alguns da fé danouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios ele cita que espíritos enganadores iriam fazer isso nos tempos finais por intermédio da apostasia de certa forma Pedro fala de um ataque vindo de fora e Paulo de um ataque vindo de dentro contudo em ambos os ataques o diabo e seus demônios eram os agentes então é bom dizer aqui que os cristãos não devem se enganar há um ataque em curso contra a igreja e a cada dia que passa ele cresce em densidade se nos dias dos apóstolos o diabo se valeu tanto de uma cultura hostil e da mesma forma da corrupção doutrinária para atacar a igreja agora não deveríamos esperar algo algo diferente o que se pode dizer é que muda as estratégias entretanto é o mesmo diabo assim o alvo é sempre o mesmo calar a igreja isso foi feito no passado tirando o direito do crente de poder exercer livremente a sua fé e consequentemente sofrer por conta disso e sofrer também por causa de falsos ensinos que procuravam corroer a verdade do evangelho podemos dizer portanto que o processo se repete agora com maior intensidade possivelmente em nenhum outro momento da história a igreja tenha sentido tanta oposição para expressar livremente a sua fé e defender os seus valores quanto agora como no passado o diabo se vale da cultura que por meio do sistema institucional atua como uma camisa de força contra a igreja sem necessidade de cairmos em teoria da conspiração a verdade é que a igreja brasileira se encontra em meio a uma intensa guerra espiritual como já foi dito nesse capítulo esse ataque vem tanto de fora como de dentro o mesmo diabo que usa as estruturas sociais para se opor à igreja é o mesmo que provoca os falsos ensinos para promover a apostasia em seu meio assim podemos dizer que assim podemos dizer não apenas que o maligno demonizou a cultura e dessa forma se opõe a fé evangélica como também é possível se perceber que o mesmo modelo cultural está sendo usado para diluir a fé evangélica pelo lado de dentro nesse aspecto é possível dizer que o adversário cooptou nas fileiras evangélicas muitos líderes que agora trabalham para ele isso é visível quando percebemos muitos líderes que se dizem cristão defenderem valores que são abertamente contrários à genuína fé evangélica um fato notável é que esse ataque está acontecendo em esfera global no livro La Apostasia Venedira os autores Mark Hickford e Geoff Kinley descreve como isso está acontecendo por exemplo nos Estados Unidos da América que já foi um reduto da fé evangélica esses autores desafiam seus leitores a se darem contra do que está acontecendo ali assim dizem siga observando a seu redor e verá as autoridades estaduais e federais juntamente com juízes da Suprema Corte aprovando leis e decretos que legalizam aprovam as atividades homossexuais e o casamento entre pessoas do mesmo século aos homens que se identificam como mulheres é permitido usarem os banheiros femininos expondo a jovens a um potencial trauma abuso ou ataque a consciência moral de nossa sociedade se tem embotado de tal ponto que chamamos com orgulho o mal de bem e o bem mal em nosso ambiente moral contemporâneo vale quase tudo exceto por suposto a moral bíblica o politicamente correto se converteu em um ídolo que exige veneração que exige veneração e culto não nos atrevemos a confrontar lhe pois enfrentaremos sua ira por exemplo o simples fato de não se concordar com a opinião da moda quanto a moralidade é logo taxado de iniciar o ódio ou a intolerância os históricos valores judaico cristão estão sendo sistematicamente apagados das paredes da consciência e em seu lugar está posta uma moral pagã e carnavalesca sugerir que existe uma moral absoluta e objetiva com respeito a temas como a sexualidade ou o casamento é incorrer em julgamento instantâneo e ser exposto ao ridículo vergonha e execração no tribunal da opinião pública e ser logo apedrejado nas redes sociais com o resultado desse e outras evidências indiscutíveis de decadência moral muitos creem que estamos presenciando em um tempo real o colapso sistemático da civilização ocidental não resta dúvida portanto de que há uma cultura hostil e de enfrentamentos a fé evangélica em escala global até parece que esses autores estão vivendo no contexto cultural brasileiro tamanha é a semelhança do quadro pintado os cristãos brasileiros da mesma forma tem tomado consciência de que tanto o legislativo como o judiciário tem tomado medidas que vão de encontro aos valores judaicos cristãos isso pode ser visto por exemplo na aprovação da união civil entre pessoas do mesmo sexo da defesa aberta do aborto e da ideologia de gênero qualquer um que se oponha a esse entendimento é logo taxado de defender um discurso de ódio recentemente um atleta emitiu a sua opinião sobre a decisão da indústria cinematográfica converter o filho do super-homem em gay tão logo expôs sua opinião contrária a essa decisão o atleta foi ferramente atacado nas redes sociais e teve seu patrocínio retirado é assim que a cultura secularizada reage quando alguém reclama uma volta aos valores judaicos cristãos o mais grave nisso o mais grave nisso tudo está no fato de que muitos cristãos não se dão conta da realidade dessa guerra eles simplesmente cruzam os braços como se nada estivesse acontecendo só que está acontecendo de uma forma muito rápida parece que o diabo quer tomar a ideia tomar a igreja de assalto enquanto muitos estão descuidados ou dormindo parece incompreensível que se veja cristãos continuarem nesse cenário flertando com o mundo e consequentemente com o seu príncipe o diabo é lamentável dizer mas muitos cristãos dormem enquanto o inimigo está semeando seu joio neste livro mostraremos as esferas nas quais o ataque à fé cristã tem se concentrado de uma forma geral podemos dizer que este ataque encrova as esferas sociopolítica ético moral e espiritual nesse aspecto veremos que o Estado e consequentemente as instituições que eu represento servem de escudo para aqueles que não apenas se opõem aos valores cristãos mas querem a todo custo ver a fé cristã desconstruída por outro lado como já sublinhamos o ataque à igreja também acontece do lado de dentro na verdade essa a meu ver na palavra é do do escritor do livro de apoio é que eu abri aqui uma aspa aqui isso por uma razão bem simples vou voltar aqui atrás na verdade essa a meu ver é a mais letal forma de ataque que o adversário promove contra a igreja isso por uma razão bem simples líderes que estão fracos que não tem convicção de suas crenças tornam-se não apenas presos dos inimigos mas sobretudo instrumentos de propagação de seus erros isso acontece quando os líderes cristãos doutrinados se rendem à cultura desse mundo aceitando passivamente aquilo que o espírito dessa época citou como sendo a sua verdade isso pode ser visto por exemplo nos recentes episódios envolvendo grandes líderes e estrelas do mundo gospel pregadores famosos têm se levantado para contestar o modelo ortodoxo da fé cristã e em seu lugar colocar outro evangelho que se adeque às suas crenças e convicções nesse aspecto vemos a graça sendo não apenas barateada mas sobretudo banalizada dessa forma práticas que anteriormente eram vistas como pecaminosas ou inadequadas para o líder cristão tais como o adultério e o divórcio são cada vez mais aceitas em maiores contestações não é incomum vermos grandes líderes envolvidos em escândalos sexuais e da mesma forma trocando suas esposas por outras mais jovens assim também ainda dentro desse mesmo contexto vemos pastores afirmando que a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado para se ajustar às recentes conquistas sociais a Bíblia deixa de ser inspirada a palavra de Deus para se converter em um manual de moral que já se desatualizou na realidade o que se pode afirmar com segurança é que esses líderes se renderam a cultura mudana que eficientemente desconstruiu suas convicções e fé o mais grave disso tudo é que temos aqui um veneno dentro da panela que está matando pessoas dentro da igreja muitos desses líderes que se renderam ao espírito desse mundo em vez de entregar suas igrejas continuam de forma profana usando seus púlpitos para defender seus relacionamentos errados e suas formas equivocadas de crer da mesma forma o neomarxismo e a espiritualidade holística também são bandeiras levantadas nesse contexto cultural pós-moderno qualquer cristão com um pouco de discernimento já tomou consciência de que há uma ideologia de natureza social que quer a todo custo suplantar os valores cristãos nesse aspecto o neomarxismo ou machismo cultural como tem sido rotulado ultimamente tem se convertido numa poderosa ferramenta usada para desconstruir a cultura judaica cristã isso pode ser claramente percebido através de um sistema de doutrinação que procura abranger todos os segmentos da sociedade o que pregam e creem esses doutrinadores é de ametralmente oposto aquilo que preceitua com as escrituras sagradas isso vai desde a tentativa de remoção de símbolos religiosos de espaços públicos até mesmo a tentativa de se negar a natureza biológica do sexo por outro lado a espiritualidade holística ou nova espiritualidade tem cada dia ganhado mais espaço nesse caldo cultural o enfoque agora está no modelo holístico baseado na espiritualidade oriental e não mais nos valores ocidentais notadamente cristãos nesse novo modelo tudo é Deus e Deus é tudo Buda Javé Alá e Jesus são apenas nomes diferentes para a mesma divindade não há um céu para se conquistar nem tão pouco um inferno para se evitar enfim são sutilezas do erro que espreitam uma verdadeira igreja de Cristo nesse contexto cabe a igreja expressar de forma firme e com toda convicção aquilo que crê e por que crê a igreja não pode fugir de sua missão ser real elusa em meio a uma sociedade corrompida para tal ela precisa se revestir das armas da justiça é preciso portanto que a igreja ocupe todo o espaço com a poderosa mensagem do evangelho pois somente dessa forma poderá enfrentar as sutilezas do diabo e desfazer os seus sufismas convém lembrar que não há neutralidade nesse conflito ou a igreja conquista ou ela será conquistada com esse fim esse livro também aborda as estratégias por trás dos ensinos que querem enfraquecer a identidade pentecostal é um fato que o movimento pentecostal oxigenou a fé cristã ao mostrar que era sim possível experimentar a realidade do Cristo vivo foi crendo assim que os pentecostais se lançaram no mundo como o maior mover missionário depois dos apóstolos terras foram alcançadas e povos foram conquistados tudo isso teria sido impossível se não fosse as suas firmes convicções que o Espírito Santo agia por intermédio deles na verdade eles não apenas criam nisso mas de fato demonstraram isso contudo observa que há aqueles que querem a todo custo arriar a principal bandeira que tremula no mastro pentecostal os dons espirituais e sua atualidade uma guerra dessa magnitude não pode não pode ser combatida pela igreja usando armas carnais ou os mesmos meios usados pelo mundo lá fora é preciso usar as armas espirituais conforme cita Paulo em sua segunda epístola no capítulo de número 10 e o versículo de número 4 porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas o apóstolo Paulo destaca o poder da palavra de Deus e da oração como armas eficientes no conflito espiritual conforme está registrado em sua segunda carta a Timóteo se olhar na sua primeira carta a Timóteo no capítulo de número 4 e o versículo primeiro mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios aos cristãos de Éfeso Paulo recomenda que usem a palavra de Deus e a oração no espírito como armas na guerra espiritual não há outra forma de vencer esta guerra a guerra precisa primeiro ser travada lá em cima para que a vitória apareça aqui embaixo e nós temos aqui o termo e a conclusão é do desse primeira parte aqui do livro de apoio é onde no final aqui é ele diz não há outra forma de vencer esta guerra a guerra precisa primeiro ser travada lá em cima para que a vitória apareça aqui embaixo é isso aqui é um encerramento aqui isso nós seguimos aqui você vai ver os livros de apoio que ele usou aqui para ter essa essa inspiração para escrever aqui sobre a primeira parte aqui da primeira lição o primeiro capítulo que é a primeira de apoio da primeira lição e seguindo aqui abaixo nós vamos chegar aqui no segundo capítulo vai falar sobre a sutileza da banalização da graça e já faz parte aqui da segunda lição e vai estar lá mais adiante na outra semana que vai ser essa lição é aqui a lição de número 2 no dia 10 de julho de 2022 a sutileza da banalização da graça então meus queridos esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Levi Modesto da Silva e trazendo aqui para vocês o que está contido no livro de apoio da lição que nós vamos estar estudando nesse próximo domingo dia 3 de julho de 2022 que tem o título a sutileza de satanás contra a igreja de Cristo Deus em Cristo abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo no nome de Jesus abençoe